Oi gente, eu sou a Duda! Eu sei que vocês estão ansiosos para assistir o vídeo novo! Mas esperem só um minutinho que eu tenho um recado muito importante pra vocês! É uma grande novidade! A mamãe pediu pra avisar a todo mundo que tem canal novo! Uhul! Ela tá tão feliz que pode anunciar pra vocês agora o mais novo canal! Lili Toy TV! É isso aí pessoal! Vamos todo mundo se inscrever no novo canal! Opa! Mas calma aí! A gente vai continuar aqui três vezes por semana como sempre! No novo canal terão vídeos bem divertidos de se assistir! Brincadeiras com massinha, brinquedos legais e divertidos, entre muitas outras coisas! O link do novo canal tá aqui na descrição! Já quero ver todo mundo se inscrevendo e comentando aqui embaixo! Eu me inscrevi no Lili Toy! Então agora vocês têm dois canais da Lili para se divertir muito! Gente, conto com vocês! Inscrevam-se! Inscrevam-se! Uhul! Já tem vídeo novo lá, hein? Então corre pra ver depois que terminar isso aqui! Vamos ao vídeo! Salta a vinheta! E foi assim que eu perdi o medo de pôneis! Isso não podia ter acontecido! O que que houve, Lia? Não, não, não! Aconteceu alguma coisa? Sim! O que? Se eu contar, você vai rir de mim! Eu? Claro que não! O que que houve? Nada! Ai meu Deus, melhor chamar a Maggie! Eu vou fazer um like, eu vou fazer... Eu preciso de você! Na hora que eu vou comer! Eu preciso muito, vem! O que que aconteceu com ela? Eu tô tentando descobrir, mas ela não fala! Peraí! Não! Lia! Eu não quero falar! Eu fiquei sabendo que a mamãe tá indo na loja de brinquedos! Tá? Ah, mas não importa agora! Você pode me contar agora o que aconteceu? Tá bem, eu conto! É que hoje eu tive um teste de matemática! É pras provas? É, pra ver como a gente se sai! E aí? E aí que eu não tirei uma nota nada boa! Quanto você tirou? Ah meu Deus, você tirou zero! Um zero não! Mas foi quase isso! Eu tirei um três! Ah meu Deus! Tadinha! Mas o que que houve? Você não estudou? Eu não sei! Acho que é porque eu não sou muito inteligente! Que papo é esse? Você é uma das minhas irmãs mais inteligentes? Ah não, Lia! Não fica assim! Você vai recuperar sua nota na prova! Eu acho que não! Ah não! Acho que a gente deveria ajudar ela! Como? A gente não pode fazer nada! Hum, deixa eu pensar... Ah não, Maggie! Sempre que isso aparece na sua cabeça, dá algum problema! Calma! Isso não vai dar errado como as outras mil quinhentas e setenta e cinco vezes! Tem certeza? Eu acho que sim! Espera só um pouquinho! Já sei como vou ajudar! Não chora, Thalia! Mas, Mia! O que que eu faço se na hora da prova deu um branco? Eu estudei, estudei, estudei! E deu tudo errado! Esse eu posso dizer pra ficar calma! A Maggie vai dar um jeito! Eu acho! Eu tenho tudo aqui na minha cachola! Só preciso procurar alguma coisa que eu possa usar! Deixa eu ver aqui... Acho que eu posso usar isso aqui! Isso aqui também... Pronto! Acho que isso aqui basta! Por onde eu começo? Mão da obra, Maggie! Perfeito! Nossa! Se eu fosse você estaria feliz! Porque se eu tivesse feito essa prova eu teria tirado um zero! Não entendi nada daqui! É que eu tenho uma série mais avançada que você, Mia! Mas eu deveria saber! Calma aí! Olha! A Maggie já tá chegando! Que que é isso? Essa é a minha mais nova invenção! Uma barraca? Ai, que legal! Isso é um caçapete! Não seria capacete? Não me corrija! Ela tá certa! É capacete! Ah, tudo bem! Enfim! Trouxe pra você! E pra que eu vou usar isso? Tem alguma festa fantasia? Ai, Lia! Coloca logo isso! Uh! Ficou estilosão! Ficou ótimo! E por que eu tenho que usar isso, Maggie? Deixa eu te explicar! Essa é a minha mais nova invenção revolucionária do mundo! Hum, e como se chama? É o capacete da inteligência! Hein? É! Com ele você vira uma sábio em tudo! Não vai esquecer nenhuma matéria que você já estudou até hoje! E vai saber até coisas que você nunca estudou! E como você fez isso? Como você sabe que ele funciona? Ih, menina! Eu sei de tudo! Olha, Lia! Eu acho que você tá arrasando até no modelito! Gostei das cores do capacete! E o que eu faço agora? Bom, vamos fazer alguns testes pra ver se o capacete tá funcionando! Vai lá e me dá uma ajuda! Tá bom! Tira o capacete dela agora, tá? Eu vou fazer algumas perguntas! Vamos lá, Lia! Quanto é? Um mais dois! É! É! Um... Dois... Quatro... É! Cinco! Nossa, essa até eu sei! Hum... Quanto é três vezes oito? É! Essa é complicada! É setenta? Eu vou fazer uma mais fácil! Quanto é... Vinte e quatro dividido por dois! X! Essa complicou! É... Sete? Nossa, Lia! O seu caso é muito sério! Hum... Vamos fazer uma pergunta diferente! Vamos fazer uma pergunta de conhecimento em geral! Quais são os três estados da água? É... É... Minas Gerais, São Paulo e... Alagoas? É! Não é isso, menina! É só óleo do líquido e penoso! Não é penoso! É gasoso! Será que eu vou ter que fazer um capacete pra você também, Lia? Ai, que estresse! Eu só confundi! Desculpa! Tá bom! Agora põe o caçapete! Pronto! Ela já tá pronta! Vou repetir as perguntas! Quanto é... Um mais dois! É três! Uau! Quanto é... Três vezes oito? Vinte e quatro! Nossa! Vinte e quatro dividido por dois! É doze! É isso aí, menina! É fantástico! O capacete funciona! Que coisa! Você mandou muito bem! Agora você precisa arrumar um jeito de ir com esse capacete enorme pra escola no dia da prova! Xiii! Calminha que no dia eu te ajudo! Você acha mesmo que ninguém vai reparar esse chapéu gigante na minha cabeça? Quem repararia? Até parece! Tá perfeito essa camuflagem! Eu não sei não, hein? Oi! Já estão prontas pra ir pra escola? Oi, mãe! Hum... O que que é isso, hein? Fui! É! Ah, não, 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 mocinha! Você não vai de chapéu pra escola! Você sabe que não pode! Aqui, eu... Tô com frio! Com frio! Lia, tá super quente! Tá um sol enorme lá fora! É que hoje é dia do chapéu! Dia do chapéu? Não sei disso não! Acho que as professoras teriam me avisado, não acha? É que... Ah... Deixa eu ver o que tem aqui embaixo! Ah... Tá que gengonça essa aí! E uma coisa que eu ganhei... Ganhei de quem? Da Maggie é um capacete da inteligência! Pra que isso, Lia? É que eu não consegui tirar uma boa nota! O capacete me deixa mais esperta! Isso não existe, Lia! Me dá isso aqui e vai que você já tá atrasada! Ah... Que coisa! Capacete da inteligência! É cada uma que me aparece! Ô, Mia! Você viu a Lia saindo da aula? Eu não encontrei com ela! Ela não chegou em casa ainda! Eu vi a professora chamando ela! Foi? Eu acho que ela não se deu bem na prova! Foi porque ela não conseguiu levar o capacete! Não foi isso não! Tenho certeza! Como pode ter tanta certeza? Vamos esperar a Lia chegar! Aí a gente vê! Tá bom! Olha ela ali! Gente! Eu consegui! Eu consegui! Uhul! Eu consegui! Eu consegui! Ai, como eu tô feliz! Consegui o quê? É isso aí! Eu tirei um 10 na prova! Mas... Como? Você tava sem um capacete! É verdade! Isso eu não entendi! O capacete não deixa ninguém inteligente! Não? Não! Ele só deu mais confiança pra Lia! Viu? Foi só estudar mais um pouco! Você confiou? Acreditou que era capaz! É verdade! Eu não preciso de capacete nenhum! Eu consegui! Tudo se consegue com esforço! Nossa, Maggie! Como você aprende essas frases tão bonitas! Tá tudo aqui na minha cachola! Gente! Que tal a gente fazer um lanchinho lá fora pra comemorar? Opa! Tô dentro! Nossa! Nem me espera! Vem eu te acompanho! Depois você me peste o capacete? Ah! Tá bom! É só pra brincar! Ah! Tá certo! Vamos! Pera aí que eu tenho um recadinho! Gente! Nós vamos ficando por aqui! Se gostou desse vídeo, deixa o seu like! E antes de terminar, eu quero mandar um beijinho para a Ellen Luísa que sempre assiste os nossos vídeos! Beijão! Mua! Tchauzinho, gente! Tchauzinho, gente! Tchauzinho, gente!